Evangelho do dia, 31º domingo do tempo comum, todos os santos, solenidade, 3 de novembro de 2019, Evangelho, São Mateus, 5-1-12, Bem-aventurados os pobres em espírito, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 5-1-12, Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximarão-se, e Jesus começou a ensiná-los, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação